Estamos começando mais um Plantando Notícias aqui pelo RCA em Araraquara. Hoje, sexta-feira, dia 24 de janeiro, e vamos para os destaques desta edição. A Venezuela ameaça rebanho suíno latino, ministra debate oportunidades com ministros indianos e Petrobras reduz o preço do diesel e da gasolina nas refinarias a partir de hoje. Vamos às notícias. A Venezuela está ameaçando o rebanho de suínos da América do Sul. Especialistas estão preocupados e explicam que com a chegada na Venezuela de 13.500 toneladas de carne de porco congelada ao custo de 11 bilhões de euros importadas por Nicolas Maduro, da Rússia, país que relata a presença da peste suína africana. O Serviço Nacional de Saúde Animal da Argentina e o Comitê Veterinário Permanente do ConiSul anunciaram o envio de um pedido oficial de informações à Venezuela em vista deste fato, que coloca em risco sanitário todo o rebanho suíno do continente. A Federação de Faculdades de Medicina Veterinária da Venezuela, em dezembro passado, expressou sua rejeição à importação de porcos, carnes e congelados ou embutidos de países com a presença desta doença, alertando que está em ação, põe em risco a saúde suínos da Venezuela. E no primeiro dia de agenda na Índia, a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, reuniu-se na última quarta-feira com a ministra da Indústria e Processamento de Alimentos da Índia e também com o ministro da Pesca, Pecuária e Lácteos. Com a ministra indiana, Tereza Cristina discutiu a oportunidade de investimento de empresas brasileiras no setor de processamento de alimentos do país asiático. Os indianos buscam recursos externos para a cadeia de frios e redes de varejo, máquinas e equipamentos para a indústria de alimentos e cooperação tecnológica. Já o Brasil demonstrou interesse em ampliar a participação no setor de carne de frango e a Índia em sucos concentrados. As duas ministras também conversaram sobre as experiências de cooperativismo para aumentar a renda do pequeno produtor rural, bem como o uso exitoso do plantio direto, modelo brasileiro que pode ajudar os indianos na agricultura sustentável. Na discussão sobre o leite com o ministro da Pesca, Pecuária e Lácteos, Jiraj, destacou a histórica relação entre o Brasil e a Índia no desenvolvimento da raça de gado zebu. Ele ressaltou que o país procura parceiros para fomentar a produção de leite. O Brasil pode ajudar por meio do intercâmbio de técnicas de reprodução animal desenvolvidas pela Embrapa. E também, segundo a ministra, outro tema para a parceria é a troca mútua de germoplasma, soma total dos materiais hereditários de uma espécie. Hoje, a Índia importa aproximadamente 30 milhões de dólares por ano de material genético bovino, sendo 80% dos Estados Unidos. O Brasil busca ampliar a participação nesse mercado indiano com a venda de material genético das raças zebuínas. E uma ótima notícia para hoje. A Petrobras reduziu os preços da gasolina em 1,5% em média nas suas refinarias. A queda do óleo diesel S10 e S500 foi de 4,1%. Já o diesel marítimo ficou em 4,3% mais barato. Informou a estatal por meio de sua assessoria de imprensa. O preço do diesel S500 para as térmicas foi reduzido em 4,5% e o S10 em 4,2%. As mudanças valem a partir de hoje. Com a retração dos preços, a Petrobras acabou com qualquer oportunidade de importação por terceiros, segundo o presidente da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, a Bicom Sérgio Araújo. Toda sexta-feira, o Plantando Notícias vai trazer uma prestação de serviço diferente para a dona de casa. Iremos trazer os produtos ou alguns produtos que estão com valores em baixa e outros em alta. Vamos destacar apenas três produtos que estão em alta e três produtos que estão em baixa. Produtos que estão em alta, maracujá azedo, abacaxi havaí e a banana da terra, juntamente com a banana maçã. Já produtos que estão em baixa, o melão amarelo, a manga tome, o mamão formosa, a melancia, o limão tai chi e a laranja pera. Eram estas as informações do Mundo do Agronegócio para esta sexta-feira. Tenham todos um ótimo final de semana e lembre-se, a qualquer momento estaremos de volta para trazer mais informações. Mundo do Agronegócio para esta sexta-feira.